Eu cresci aqui, que a gente mora aqui do lado, né? Então, aqui é tanto minha casa, quanto minha própria casa. É verdade. É que é o puxadão da nossa casa. É! E ter toda essa história dos 15 anos da minha mãe ser aqui, tanta coisa aconteceu aqui dentro, que momentos muito felizes, momentos muito difíceis. É a gente poder colorar a vida com quem a gente ama. Essa casa já viveu muitos momentos felizes. Então, realmente, essa casa tem alegria armazenada aqui dentro dela, né? E agora eu fiquei feliz que a Raquel nos solicitou para fazer a festa aqui. E casa eu aconchego, né? É o lugar da família, é o lugar do carinho, é o lugar do amor. E foi muito bom. A casa tem essa oferta, ela até permite você sair e você está lá no fundo. Diz, pá, mas eu vi o fundo, dá para dar um abraço nele. Aí ele sai de lá e vai lá e se reúne. Então, eu diria assim, não é que aqui você fez tantas festas, você fez muitos encontros. E a Raquel, quando pensou em fazer os 15 anos da Valentina, até eu duvidei um pouco na hora, fiquei se pensando duas vezes. porque ela dizia, eu fiz aqui os meus 15 anos e fui com esse espírito. Fácil, é fácil, fácil. A Vale é tudo. A Vale é tudo. Ela transformou minha vida. Ela me faz uma pessoa melhor. Ela me exige ser uma pessoa melhor. Não é, filha? Porque quando a gente é só a gente, a gente tem que se virar. Mas quando a gente tem outra pessoa que depende de nós, isso faz com que a vida da gente tenha outro significado. E a gente realmente passou por umas bocadas juntas. Quem olha de fora acha que é tudo tão fácil, tão simples, que a gente não tem problema, né? Quem dera. E a gente sempre superou e sempre muito parceira uma da outra, né? Né, meu amor? E é bem isso que ela disse. Pode acontecer o que acontecer, a gente vai estar sempre junto. A gente se prometeu isso, né? Não é maior do meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Ai, tá tudo tão lindo Nossa, tá muito melhor do que eu sonhei Nossa, é muito diferente, mas... Tá perfeito Ai, as flores É perfeito Tudo Tudo Não tem uma coisa Tá impecável A meia Amém Amém. Que na primeira noite dela na maternidade foi uma agitação, um defesito o dia inteiro e ela não conseguia dormir. Tava eu, a mãe e ela, né mãe? E eu, por incrível que pareça, não lembrava de nenhuma música de Ninar. Nada. Nem boi, boi, boi. Nada. Nananenê. Não. E a primeira música que me veio na cabeça foi uma música do Roberto Carlos, que é a nossa música. E que a gente canta uma pra outra e que todo ano no especial do Robertão, onde a gente tiver, a gente manda. E a primeira música que me fez, a gente manda. E a primeira música que me fez, a gente manda. E a primeira música que me fez, a gente manda. E a primeira música que me fez, a gente manda. O meu amor por você Mas como é grande O meu amor por você O meu amor por você